Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa tela de monitor LCD 17 polegadas em perfeita de funcionamento Ela é da Samsung, modelo LTM 170EUL31 Então, vamos já mostrar aqui os conectores e a posição do conector de caracteres Que ele fica na parte central e os conectores aqui no lado esquerdo Olhando a tela do lado de trás Então, como podem ver, sempre selecione o monitor pelo modelo e pela marca Esse daqui tem uma resolução de 1280x1024 E a taxa de contraste dele é de 1000x1, beleza? Dúvidas sobre a peça, entre em contato conosco e que vamos estar respondendo prontamente Muito obrigado e até mais!